Bem, a função desse vídeo é te mostrar como é que foi o meu fechamento de setembro e conversar um pouco sobre esse mês, tá? Como que foi que eu obtive essas lucratividades, principalmente com relação aos Reds, comentar sobre os Reds, porque é o que é o mais importante, é onde a gente tem que olhar e tentar absorver cada vez mais um aprendizado, tá? Tá, mas talvez a pergunta que vocês façam é como que eu provo esses resultados que estão aqui do meu lado nessa tela? Da seguinte forma, todas essas entradas, basicamente todas, elas foram feitas nesse grupo aqui. É um grupo gratuito, hoje tem mais de 3.900 pessoas, então todas as entradas são feitas aqui antes do jogo começar e depois que o jogo começa a gente vai conversando juntos e fazendo juntos conforme as coisas vão acontecendo aqui. Porém, eu tenho que te dizer, isso aqui não é um grupo de tips, ele não se trata de um grupo de tips. Se você vai vir para cá, o link dele está aqui na descrição, link do meu site, eu acho que ele é o segundo botão depois que você clica no link do meu site, mas se você está vindo para cá com a intenção de um grupo de tips, desculpa eu te decepcionar, eu não vou conseguir te ajudar nesse sentido, isso aqui é um grupo de aprendizado. 95% das pessoas que estão dentro desse grupo estão em sintonia com o ideal desse grupo. Talvez você se pergunte, tá bom Luiz, tudo bem, é um grupo de aprendizado, mas por que você manda então algumas das suas entradas aqui no grupo para a galera fazer junto com você? Porque eu entendo que a melhor forma da gente aprender de fato alguma coisa é na prática, é fazendo, porque é ali que vão surgir os problemas e é ali que vão ser sanadas as dúvidas, principalmente quando a gente tem bastante teoria envolvida. Não é muito o caso desse meta, esse meta é até um pouquinho simples de aplicar. Se você assistiu o meu aulão e ainda não assistiu, esse vídeo também está aqui no canal, dá uma procurada, ele é o próximo vídeo depois desse vídeo de fechamento que eu estou gravando, se eu não me engano. Aulão, dutem ali, assiste com calma, com tranquilidade, que você vai conseguir fazer o que tem que ser feito aqui. Tá? Então, esse é o ponto. Grupo de aprendizado, não à toa, depois de cada entrada que eu faço, eu mando o áudio aqui, explicando para o pessoal o que foi feito, por que foi feito, para que você possa aprender cada vez mais. Outro ponto, eu não teria obtido esses resultados, eu não teria obtido de forma alguma, isso não é marketing, não é nada. Se essa ferramenta não fosse minha, fosse de outra pessoa, outro produtor qualquer, eu falaria a mesmíssima coisa, sem o cscore.com.br. Esses resultados não seriam possíveis se não fosse essa ferramenta. Essa ferramenta é o que me dá todo o norte para que eu possa fazer as melhores coberturas possível e ter o melhor EV possível buscando a análise quantitativa, que é com relação à quantidade, a números e a valores. E aí, obviamente, que a análise qualitativa, que é aquilo que eu preciso entender, se as equipes são as titulares, se não são, se os times que vão a campo estão, de fato, se importando com o campeonato em questão ou não estão, eu que tenho que fazer, certo? Mas a quantitativa, ele faz para mim poucos cliques. Então, se não fosse o cscore, certamente esses resultados não seriam possíveis. Bom, dito isso, vamos falar aqui do mês de setembro. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês aqui os heads, que são as coisas mais importantes, porque a gente tem que dar uma analisada para ver se, de fato, a gente errou alguma coisa ou se foi simplesmente uma variância e é o que acontece, que faz parte do nosso trabalho. Primeiramente, o head, a primeira entrada do mês foi um head no jogo do Dortmund. Eu fiz até com uma stake de testes, não me lembro exatamente porquê. A stake minha desse método é de R$1.000,00. Muitas vezes eu entro com stake de 25%, 50% e às vezes eu entro com stake de 100%. Isso você sabe também, caso você ainda não saiba o porquê, nesse aulão que tem aqui no meu canal. Gratuito, fica à vontade de assistir quantas vezes você quiser. Bom, aqui foi o Dortmund e o Radenheim. O Dortmund, talvez eu entrei nesse jogo enviazado ainda com o Dortmund da temporada passada. Aquele Dortmund que, por muito pouco, não foi campeão. E esse Dortmund acabou não se confirmando nesse jogo contra o Heidenheim. E até, na verdade, até agora ainda não se confirmou. Então, mais cuidado com o Dortmund para fazer a entrada no Dutting, porque ainda pode ser que sofra algumas variâncias aí na caminhada na temporada. O outro jogo foi o jogo da Napoli contra a Lazio. Aqui também, um Red com a metade da stake. E eu acredito que a Napoli está se encaixando na mesma situação do Dortmund. Ainda não confirmou a Napoli da temporada passada. Eu vim um pouco com viés da temporada passada na parte qualitativa e não aconteceu. Então, foi um outro Red. Duas equipes para mim tomar um pouco de cuidado. Não estou dizendo que eu não vou fazer entradas nelas novamente, mas esperar um pouco mais para ver se de fato confirmam o que são. O outro Red foi no jogo do Peru e do Brasil, com metade da stake, porque é um jogo de Copas. Eu não tenho análise quantitativa no C-score. Nenhum jogo de Copa tem no C-score, porque são equipes que basicamente muito pouco se enfrentam. Então, não seriam números tão fidedignos de colocar lá. E, obviamente, por isso eles não estão. E eu tinha colocado, acho que de dois gols para cima do Brasil nesse jogo. Até porque acho que a goleada tinha um percentual um pouco mais baixo. Então, se eu não consigo que o Brasil faça mais que dois gols, o Brasil não fez. É Red. Ele fez um só. Foi um gol de cabeça do Marquinhos no finalzinho do jogo. Não considero que eu tenha cometido nenhum erro nessa entrada. O Brasil realmente é que performou muito mal. Vinha de um grande jogo contra a Bolívia, jogando em casa, mas fora de casa contra o Peru. Não conseguiu performar da mesma forma. Um outro jogo foi um jogo do Vasco e do Fluminense. E o Vasco vinha naquela de... As contratações tinham tido uma melhora muito boa. Acabei levando um Red nesse jogo por conta disso. E não era um jogo que eu tinha que entrar com um 100% da stake. E foi um erro. Foi muito mais um erro operacional, uma falta de atenção que eu cometi, do que de fato um erro de escolha. Porque eu tinha escolhido, mentalmente, entrar com meio stake nesse jogo. Só que na hora de mandar lá para vocês pelo costume, eu digitei a stake inteira, mandei no grupo, e acabou que agora, já que eu mandei, eu vou assumir a bronca. Não vou dizer que é para entrar com meio stake. Vamos seguir com uma. E tomei esse Red e está tudo bem. E o outro Red foi um jogo do Wolves contra o Manchester City. Aqui, para mim, variância total. Não tem muito o que fazer. Eu acho que o City teve diversas chances para ter ganhado esse jogo tranquilamente. Não ganhou porque o futebol é assim. Uma única ressalva que eu poderia ter para esse jogo é o seguinte. Ah, o City tem jogo da Champions no meio da semana. Talvez o City não vai dar uma importância tão grande para esse jogo. Podia ser. Mas o Arsenal também tem e o Arsenal deu e o Arsenal venceu. E nesse mesmo dia, eu também peguei o green do Arsenal. Tá, beleza? São 3 stakes contra o 3. 336% de lucro sobre os valores investidos. Só que cada vez que eu computo lucro, é sobre o que eu coloquei aqui. Sobre mil, é sobre mil. Então, como eu tomei alguns Reds com a stake cheia, mais especificamente 2, esse jogo do Fluminense e agora do City, acabou que o meu valor financeiro não ficou tão alto quanto o valor percentual sobre a stake. Certo? Meu valor financeiro ficou aqui. 722%. Mas olhem só que legal. Eu operei em Red durante 7 dias. A primeira semana inteira foi em Red. Isso mostra o quanto a gente ser disciplinado é importante. Porque se eu não fosse disciplinado, certamente eu tinha quebrado aqui no meio do caminho. Ah, vou tentar recuperar. Vou botar mais dinheiro do que deveria. Aquilo tudo que sempre faz com que a gente acabe indo para o poço e quebrando bancas por aqui. Então, cuidado. Faz parte. Período foi curto. Na verdade, foi curto. Vão ter períodos maiores que eu vou passar em Red. Isso me trouxeram esses lucros. E esse desenho gráfico saudável. Veja bem. Red aqui. Abri em Red. Depois tomei uns Reds um pouco maiores. Fui subindo tranquilamente. Outro Red. Subiu, empatou. Outro Red quase que empatado. Aqui é um gráfico quase que igual. E depois foi até esse Red agora do City. E já um Green do Arsenal que já vai fazendo subir novamente. Eu não vou mostrar especificamente esses valores aqui diretamente de agosto. Já apontei aqui na tela para você, se você quiser olhar com calma. Depois eu quero mostrar o geral, que para mim é o mais importante. Então, eu vou clicar aqui em Métodos e aqui estão os valores gerais. Nesses dois meses, foram um total de 42 entradas. Foram um total de 36 Greens e 6 Reds. E praticamente 7 Stakes de lucro. Deixa eu voltar rapidinho em setembro, porque eu quero te mostrar uma coisa interessante. Apesar de eu não quero te mostrar esses números, eu quero te mostrar isso aqui. A minha média de lucro. Se eu vou selecionar só os Greens. Eu até tenho que criar uma fórmula para não precisar ficar fazendo essa seleção, porque isso aqui é importante a gente sempre averiguar isso aqui. Estou selecionando só os lucros. Agora eu venho aqui e olha a média. 38%. Eu comentei com vocês lá no meu aulão que eu gosto de trabalhar em uma relação de 3 para 1. Ou seja, 36, 37% aí tirando a taxa da casa. Tá bom. 38% atingiu o que eu quero. Se o meu e-rate for mais alto do que o normal, certamente eu vou estar em um baita lucro. Pô, aqui eu fiz... Quantas entradas eu fiz esse mês? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Aqui, 27 entradas. Foram um total de 27 entradas. Foram 3 stakes de lucro. É muita coisa para 27 entradas, entendeu? Então, olhando aqui, eu já vi que eu tenho 38% médio de lucro a cada entrada. Sensacional. Show de bola. Eu tenho que manter essa média. O mês passado eu não tinha conseguido. Lembra? Acho que eu tinha chegado a 32. Nesse mês eu consegui. Beleza. Voltando lá para a aba dos métodos. Tá aqui. Se eu der uma olhada aqui, que também é importante. Diretamente nesse de médio alto risco. De 5 coberturas. Tá baixa a minha média. Só que eu só tenho 3 entradas. Então, não tem como mensurar muito. Aqui, de 6 coberturas, já tá top. Show de bola. 38. 7 coberturas, tá baixo. 8 coberturas, tá sensacional. 45%. Aí você me pergunta, pô, por que de 5 coberturas tá tão baixo? Porque eu tenho pegado jogos onde a goleada tá com uma odd muito baixa. Uma chance muito grande de acontecer. E aí eu acabo fazendo a cobertura 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1 e a goleada. E aí cai nessas 5 coberturas e tá deixando muito baixa a minha média. Tem que dar um jeito de dar uma melhorada nessa média aqui. Embora a média geral desse mês de setembro tenha sido boa, é sempre bom ficar observando essas médias, tá? Pegar os win rates aqui, ó. Win rates, pegar aqui a média win rates, ó. 82%. Sensacional. Acima de 76%, 77% eu já considero bom pra relação que eu uso, que é de 3 pra 1. 82% tá sensacional. Beleza? Então tá aí. Eu espero que isso aqui te dê um incentivo pra que você consiga fazer e aplicar o método e te mostrar aqui, ó. São 42 entradas, cara. 42 entradas, é isso mesmo? Vamos confirmar. Ó, 42 entradas no total. 42 entradas aqui, ó. O lucro. Praticamente 7 stakes. Fazendo o que tem que ser feito. Fazendo análise quantitativa no seu score. Fazendo análise qualitativa através de olhar as escalações, ver se os times têm interesse em jogar o jogo que vão jogar. Simples, tranquilo. Assiste o aulão com calma, me acompanha no Telegram. Você fazendo isso bem feito, tem todas as chances de chegar lá. Beleza? Mais um mês começou? Provavelmente no início de novembro eu volto pra gente comentar sobre outubro. Valeu? Um grande abraço e até mais.